O governador de Roraima, Antônio Denário, do PP, teve seu mandato caçado pelo Tribunal Regional Eleitoral por distribuir cestas básicas durante as eleições de 2022. Denário afirmou que irá recorrer da decisão ainda no cargo. A entrega fazia parte do programa Cesta da Família, promovido pelo governo de Denário, reeleito nas últimas eleições. Nas redes sociais, o governador afirmou que segue no exercício do cargo e que fez o correto pelo bem do povo de Roraima. Aqui está a nota que ele postou, estou com a consciência tranquila de que fiz o correto pelo bem do nosso povo. As ações realizadas pelo nosso governo sempre tiveram o objetivo de ajudar quem mais precisa. Sigo no exercício do cargo e confio que as instâncias superiores eleitorais irão estabelecer a verdade. Começar agora por você, Tales. Como é que você vê essa caçação do Denário pelo TRE? Você citou aí a nota do Denário? Veja só. A explicação dele para... Ele tinha um programa chamado Cesta da Família, promovido pelo governo de Rondônia, que saiu distribuindo cestas durante o período eleitoral. E qual é a explicação que ele dá na nota? É que ele sempre fez ações voltadas para o povo e que, por causa disso, é correto. Não, ele está esquecendo a lei. A lei diz que, no período eleitoral, você não pode sair distribuindo meneses desse tipo. Então, é uma prática que tanto ele como, em geral, esses políticos mais conservadores têm e se justificam. O Bolsonaro fez algo semelhante com o Bolsa Família nas vésperas da eleição. Então, se você for ver, agora foram descredenciados, eu acho que um milhão de pessoas do Bolsa Família que entraram irregularmente. Quantas dessas pessoas foram no período eleitoral? Se tivesse sido o quê? 10%? São 100 mil pessoas. Então, é um absurdo. Se o Bolsonaro tivesse sido eleito, muito provavelmente estaria respondendo no TRE, estaria com seu mandato sob risco de cassação no mesmo motivo do Denário. Por quê? Porque houve Bolsa Família assinada aos montes, houve pensões do INSS de um dia para o outro aprovadas, várias e várias. As regras foram... É claro, boa parte desses pensionistas tinham que receber mesmo. Estavam pedindo live, poderiam ficar pedindo, como era praxe no INSS, ficar anos até ter a sua aposentadoria liberada, o que é um absurdo. Mas, de repente, o Bolsonaro, nas vésperas da eleição, flexibilizou completamente as regras, quase que não foram checados. Quantos entraram irregularmente? A gente não sabe. Então, é essa situação que os governantes fazem seguidamente e que tem que acabar. Esse Denário ainda tem mais um problema. Os familiares deles estiveram envolvidos com diversos escândalos. A matéria aponta isso. A esposa, Simone Denário, foi eleita conselheira do Tribunal de Contas do Estado, em cargo com R$ 35 mil de salário, e ela ficava responsável por fiscalizar as contas do governo do marido. Outro caso, o governador vendeu um avião que já havia sido apreendido por suspeita de uso do garimpo. A sua irmã, a Wanda Garcia de Almeida, foi alvo de operação da PF contra a venda ilegal de ouro. Quer dizer, esse sujeito não podia estar na vida pública. Não tinha como. E a gente tem isso no Brasil, infelizmente. Mas eu acho que agora começa-se a se fazer justiça. E a gente tem isso no Brasil.